Genetamente! Farone, love, fang! Começou? Vai, Bezerra, começa, então. Vai, Bezerrinha. No dia que lançar, o Biel pega os cortes lá e sai lançando nas páginas. Não, não. Agora você é autotune, eu quero o Bezerra morrar. Isso, agora morreu, você é autotune. Vamos ver quem canta afinado, vamos ver quem canta afinado. Sai agora, não. Vai! Ih, não sabe entrar no tempo. Não vi eu sem compromisso, tô fugindo desse buchinho. Não vem falar de amor, isso pra mim é caô. Essa botada é uma que sem paixão, essa minha guia é um cabelo. Que desce no chão, vai te compensar, sabe provocar na mal intenção. Calma o coração, segura a emoção. A nossa relação é tudo ilusão. Calma o coração, segura a emoção. A nossa relação é tudo ilusão. Me chama de gênio. Pode ir? É lógico. Então pega aqui o ali e marca ali, ó. Me chama de gênio da lâmpada. Que conceito seus desejos. Te levo pra cama e passo daquele jeito. Do jeito que ninguém fez contigo, meu amor. Eu viajo nas curvas desse corpo todo. Eu quero de novo. Louvo. Me leve ao paraíso do seu corpo, meu amor. Madame, me criada de um jeito. Se cair na minha mão, tá em quatro paredes. Ops! Já ganhei. Foi o seu coração, 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 coração. Sabe que tá difícil de confiar em ter que nada vai ser como era antes. Nossa amizade vai prevalecer e se quiser posso ser sua amante. A gente se apega, depois desapega viver uma vida romântica. Forma o casal lindo. Que perna suma os amantes, difícil de te encontrar. Me perdi no seu olhar. Mas eu não, não posso me apaixonar. Mas eu não, não posso me apaixonar. O amor que tu me dava era falso e se acabou. Tô vivendo a vida e larga logo de caô. O amor que tu me dava era falso e se acabou. Vamos viver a vida e larga logo de caô. E larga logo de caô. Ela não anda... Eu entrei errado, vai. Aí, vamos corte de ela. Eu não vou cortar, não. Ao vivo. Ela não anda, ela desfila. Ela é top capa de revista. Pode jogar luz na passarela. Que lá vem ela. Acho que ele tá errando, né? Vai outro. Eu errei. Vai lembrando aí. Tô vendo que tá estranho. Ela faz o banheiro. Ih, vixi, eu tô entrando. E a produção? E quando você pede um beijo, eu te dou carinho. Quero você pra toda a vida. Não deixou sozinho. Você deixou um mandraquinho apaixonadinho. Calma aí que eu tô mentindo. Senta no meu colo, vem por cima. Desse jeito que me chega. Você sabe que eu gosto de adrenalina. Essa novinha fica saiadinha. Dança no caminho, peraí. Vai moiar se o pai dela descafimou. Eu sou a trilha lá do mar. O alvo da favela, ela é cinderela. Que roubou meu coração. Desce com pressão. Se não fosse o alto Tony na vida do excelente. Dança. Eu sou o novinho pra me apaixonar. Só quero viver e aproveitar. Várias gatas nesse mundo, pra que se relacionar? Porque eu sou o foco delas. Várias se interessam. Quando o meu novinho assim, brilha os olhos delas. Quando a vez do bobo ia até me declarei. Por uma menina que não deu uma atenção. E hoje eu vejo quanto tempo que eu perdi. Vou viver minha vida e partir pro meu. A vida é boa pra caramba. Não quero saber de amor. Tô fugindo de romancesa de quem se apaixou. A vida é boa pra caramba. Não quero saber de amor. Deixa como tá. Não precisa namorar. Pra gente sempre ficar. Vê se não esqueça. Tira logo da cabeça. Esse papo de casar. É sem sentimento. Pode vir sem medo. Que comigo não tem segredo. A gente finge que se ame. No sigilo pega o mundo inteiro. É sempre assim. Você gosta de mim. Mas não mistura as coisas contigo. Só quero um perdidinho. E meu coração chega a acelerar. Mas amizade boa é aquela. Que os dois sempre se pegam. Só sempre assim. Olha o que tá saindo. Agora você vai ser o último. Sabotando o sentimento. Xaviana intenção de quem for colar na minha mão. Boto na minha coleção. Tá errado esse balão aí, minha. Não. Sabotando o sentimento chaviana intenção de quem for colar na minha mão boto na minha coleção Dou um drop no peão porque eu sou ladrão de coração E é sem sentimento só pra passar tempo Esse bagulho tá atrapalhando nós Vai dar uma prévia só da Su do Ruben Serra Alô? Alô? Alô Melodeus Esquece Melodeus Melodeus Vai de novo Você é depois da Nai Errou vai pro final da filha irmão Vamos ver se ela é Ela é raiz Tá tipo tão bom de ver Se pá Esse seu sorriso me fez delirar Talvez eu sou o tempo pra supirar Essa melodia só me faz lembrar Como cê tá tão lindo Como cê tá tão lindo Ela não anda Ela desfila Ela é top Ela é gop Ela é zika Ela não anda Ela desfila Ela é top Ela é gop Ela é zika Deixa essa parte pra lá Eu vou tentar decorar ali Vai vai Até a gente voltar dá vai Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Pode jogar ali na passarela Que lá vem ela Arrasando todos os coração Garota de Panem Matar os seus pés negros Menina mulher Que não rende fácil Sufri esse vacilão Fériadinho Frente ao mar Minha paixão é você Me perco nas ondas do seu lugar Me faz delirar Me faz viver Ela é cacheada né Vai sambar só pra viver Me faz delirar Me faz me perder Ela é cacheada né Vai sambar só pra viver Me faz delirar Vai sambar só pra viver Vai sambar só pra viver Sambar só pra viver Sabotando o sentimento Tá gritando aqui ó Tá gritando como que escuta Vai Alê vai Alê Começa comigo Alê Começa comigo Vai Sabotando o sentimento Deixar via na intenção De quem focou lá na minha mão Boto na minha coleção Dou um drop no peão Porque eu sou ladrão de coração E é sem sentimento Só pra... E é sem sentimento Só pra tudo fora E é sem sentimento Só pra passar tempo Curtir o momento Sem se afajar na exoração E sentimento Só pra passar tempo Curtir o momento Sem se afajar na exoração A tropa tá né Que quem faz acontecer Quem provar e pede A tropa tá né Que quem faz acontecer Quem provar e pede É que eu logo esqueci não Ele é quem faz acontecer Quem provar e pede Será que é a Gi? Ah não! Vai Pedro, bora! Perdi a mão Que vergonha! Que vergonha! É uma escola né Tomou bachira Tomou bachira